A gente bate dentro da igreja, bate dentro da igreja Chegando no pé do altar, Chegando no pé do altar Ó o véu, vem rama a cruz, Ó o véu, vem rama a cruz Que assim também morreu, Que assim também morreu Vosso amado, minha luz, Vosso amado, minha luz Passa a vena, meu alquério, Passa a vena, meu alquério A bandeira do Espírito Santo, A bandeira do Espírito Santo Eu não sou em um pé, Eu não não sou em um pé Quanto, meu Deus é só o canto, Quanto, meu Deus é só o canto Ai, chama logo em um aparelho, Chama logo em um aparelho O divino ele serviu, O divino ele serviu A bandeira do Espírito Santo, A bandeira do Espírito Santo, Este mundo ele bateu Jesus esteve aqui na terra, Jesus esteve aqui na terra, Prega lá pra multidão, Prega lá pra multidão. Jesus é sério, Jesus é sério, Jesus é sério, Jesus é pra plantar, Jesus é pra plantar, Jesus falava comunidade, Jesus falava comunidade, O meu reino não tem fim, o meu reino não tem fim, Ninguém vai chegar ao paz, ninguém vai chegar ao paz, Se não for guiado por mim, se não for guiado por mim, Se não for guiado por mim, quem crê em mim não morrerá, Quem crê em mim não morrerá. Jesus é pra plantar, Deus tem fim, o父 é pra plantar, Ai, o caixão bateu a tampa, o caixão bateu a tampa, o mundo é tudo em que cresceu, o mundo é tudo em que cresceu. O corpo em pé na terra, o corpo em pé na terra, a sua alma entrega a Deus, a sua alma entrega a Deus. Ai, Deus o salve, corpo morto, Deus o salve, corpo morto, que foi vivo igual a nós, que foi vivo igual a nós. O corpo em pé na terra, o alma entrega ao céu, vai ter vida por nós, vai ter vida por nós. Vai com Deus inaparente, vai com Deus inaparente, em busca do reino do céu, em busca do reino do céu. A tua alma vai tentar, a tua alma vai pesar, a balança de São Miguel, a balança de São Miguel. Mas perdoai vossos pecados, perdoai vossos pecados, que na terra comeceu, que na terra comeceu. Mas pro reino do céu, a balança de São Miguel, a malucação de São Miguel. Mas pro reino do céu, quem tá em Deus? Ai, Deus o salve, 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 Jesus o salve, Deus o salve, Deus o salve. Mas tudo que é verde seca, tudo que é verde seca, com a força do verão, com a força do verão. Luz atrás, todo mundo, luz atrás, só a graça de Deus, só a graça de Deus. Luz atrás, todo mundo, luz atrás, só a graça de Deus, só a graça de Deus, só a graça de Deus, só a graça de Deus. Luz atrás, todo mundo, luz atrás, só a graça de Deus. Luz atrás, todo mundo, luz atrás, só a graça de Deus. Luz atrás, todo mundo, luz atrás, só a graça de Deus. Luz atrás, todo mundo, luz atrás, só a graça de Deus. Luz atrás, todo mundo, luz atrás, só a graça de Deus. Luz atrás, todo mundo, luz atrás, só a graça de Deus. Luz atrás, todo mundo, luz atrás, só a graça de Deus. Luz atrás, todo mundo, luz atrás, só a graça de Deus. Luz atrás, todo mundo, luz atrás, só a graça de Deus. A sua alma está feliz, coberta do divino e recebendo. É uma cultura linda nossa também, que as pessoas que se destacaram, a devoção ao dever do Espírito Santo.